Ela que vem, com seu rebolado, é nega do morro, toma cuidado. META SUINGUEIRA, META SUINGUEIRA, CHORA BEBEL, CHORA BEBEL, META SUINGUEIRA, CHORA BEBEL, É LA QUE VEM, COM SEU REBOLADO, É NEGA DO MORRO, TOMA CUIDADO, Ela que vem Com seu rebolado É nega do morro Toma cuidado Tava lá em casa te esperar E nada de você chegar Estou tão triste aqui sozinho Meu coração entesalinho Meu ninho Já verá espaço só pra seu lugar rebel Ela é a rebel Você entrou no meu caminho Com as forças divinas que vem lá do céu Você entrou no meu caminho Com as forças divinas que vem lá do céu Ela é a rebel 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 Ela é a Tchau, tchau